Para um trabalho escolar, um aluno precisou recortar um triângulo com 15 centímetros de base e 20 centímetros de altura, que está aqui, né? Na figura, tudo bem? E um retângulo com 30 centímetros de base, só falou a base. Sabendo que as figuras deverão ter a mesma área, opa, legal! Então, a questão está tratando de área, né? Para você chegar no valor H, você vai precisar encontrar a área igual a lá, porque vai ter a mesma área, tá legal? Legal? Então, em relação à altura do triângulo, ó, em relação à altura do triângulo, a altura H do retângulo deverá ser... Aí, vamos ver, tem que achar a primeira coisa, galera, não fica preocupado em relação à altura do triângulo, não fica preocupado com isso, fica preocupado em achar a altura do retângulo, que é o que você tem que fazer, depois vai vir, naturalmente. Mas, Janato, como é que eu vou fazer para achar a altura do retângulo? Galera, a questão falou que eles têm a mesma base. Então, se eles têm a mesma base, não, perdão, que eles têm a mesma altura, eita, caceta, mesma área, está até sublinhada aqui. A questão falou que eles têm a mesma área. Então, eu vou achar a área desse triângulo e vou igualar a desse, tudo bem? Como é que é a área do triângulo, galera? Base vezes altura sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser 20 vezes 15, sobre quem, gente? 2. Tudo bem? Base vezes altura sobre 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 vezes 15 dá 150. Tudo bem? Então, essa área dá 150 centímetros quadrados. Como é que a gente faz para achar a área do retângulo? Base vezes altura. Então, a hora que eu fizer, vamos ver para cá, 30 vezes H, vai ter que ser igual a 150. Porque é a mesma área, não? E aí ficou fácil. 30, olha que bananado, ó. 150 dividido por 30. Não podemos errar essa na prova, hein? Pelo amor de Deus. Milhões passarão à sua frente. Corta o zero. 15 por 3 dá 5 centímetros. Então, show de bola. A altura do retângulo, que é H, é igual a 5 centímetros. Maravilha. Estamos juntos aí? Agora, galera, olha o que ele perguntou. Em relação à altura do triângulo, a altura H do retângulo deverá ser... Qual a altura do triângulo? Do triângulo, a altura é 20. E do retângulo, a altura é 5. Pô, ela é menor, né? Menor o quê? 15 centímetros, né? Menos 15 centímetros. Então, deverá ser 15 centímetros menor. Letra E. Marca aí o V da vitória e se embora. Beleza. Morra coisa.